Seu GTA não inicia e está aparecendo esse erro? Ou quando você inicia a tela fica esticada? Então fica nesse vídeo para você aprender como é simples resolver esse problema. Então vamos lá. Então vamos lá pessoal, vou deixar aqui na descrição ou no comentário fixado essa pasta aqui ó, você vai aí, baixa essa pasta. Você vai precisar instalar o WinRar, tá? Eu vou deixar aqui o vídeo na descrição de como você instalar o WinRar. Ou na descrição ou na aba comunidade. Vem aqui com o botão direito do mouse, clica aqui com o botão direito do mouse e vem em extrair para o nome da pasta. Beleza, já extraiu aqui para mim. Aí você vem aqui ó, clica aqui na pasta né, entra aqui na pasta e você vai selecionar todos esses arquivos aqui ó, os arquivos e a pasta. E com o botão direito do mouse você vem e seleciona todos os arquivos com a pasta e vem em recortar. Aqui você pode fechar. Aí você vem aqui no atalho do jogo, clica com o botão direito do mouse, vai em abrir local do arquivo. Aqui na pasta do jogo você vem aqui no espaço vazio, clica com o botão direito do mouse, vai em colar. Ou você aperta Ctrl V. Eu vou aqui em colar. Beleza, prontinho aqui. Agora eu vou iniciar aqui para vocês verem como ficou o jogo. Para vocês verem que não está mais esticada a tela. Se você está gostando do conteúdo, já se inscreve no canal e dá o like. Então vamos lá. Beleza, deixa eu iniciar. Aqui pessoal, aqui mesmo dá para você ver que já está tudo direitinho. O mapa está bem certinho, ele não está aquele esticado, né? Aqui onde fica o dinheiro, dá para você perceber que está direitinho aí. Então é isso pessoal, muito obrigado por assistir. Se o conteúdo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal. Não esquece de dar o like. E tamo junto, um abraço. Fica com Deus e até o próximo vídeo.